Olha o perigo Que jogo amigo, haja coração Sozinho Chega junto Vivaldo Ruibon, Melveli Outra partícula dominada Bela desarme Bom cruzamento, salve de cabeça Pra cima dele Ruibon Perigo, a zaga tá atenta Vamos ter Ele é muito rápido, segura do que eu quero ver Olha o perigo Lateral Pro Deus Uh, passa raspando Veja mais uma vez no replay Troca de cabeça Vampire O técnico chama alguém do banco e vai ter substituição no joelho Edilton 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 Vai ter uma cega afastada Ele vai ser bom Tá pintando bom aí Vivaldo Olha aí o contra-ataque é bom Vivaldo Saarempa Vivaldo 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 Pro gol Tiro de meta Tem substituição no jogo Vivaldo 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 Gumbel Rosa Jale Vivaldo Kamaru Kuk Mas ela não consegue afastar, o lance é bom Kira Marcação, vai torta Alexandre Sazê Vivaldo Belíssima vitória, jogaram demais, mereceram o resultado E agora vamos ao comentário do jogo com Júlio César A equipe vencedora jogou um belo futebol, por isso mereceu É, eu também concordo com você É, sem só acreditar